Bom, então hoje falarei sobre Leon Batista Alberti em relação a um pouco da sua vida e obra e sua contribuição especial na arquitetura. Bom, quem foi Alberti, Leon Batista Alberti? Ele foi um grande teórico e principalmente arquiteto, que trabalhou inclusive como criptógrafo, como filósofo, linguista, matemático, poeta, foi sacerdote, se ligou à Igreja Católica, desenvolveu diversos trabalhos junto ao Papa. Ele nasceu em 1404 e faleceu em 1472 e é um dos principais autores humanistas do Renascimento, responsável por produzir três obras muito importantes, que é um tratado sobre a pintura, um tratado sobre a arquitetura e um tratado sobre a escultura. Esses três tratados deixam bem evidente essa transformação do intelectual ligado às artes, à arquitetura, do período gótico para o período renascentista. O Alberti acaba sintetizando vários elementos do pensamento renascentista em relação a essas artes, três artes, consideradas, então, nesse momento, artes liberais, que é a pintura, escultura e arquitetura, de forma que ele enfatiza a posição dessas artes como artes liberais e não mais como artes mecânicas. Então, para isso, é preciso recordar a aula sobre artes liberais e artes mecânicas, inclusive os textos relacionados a isso. E o Alberti, como eu disse, ele representa o homem da Renascença, um homem com um H maiúsculo, assim como o Leonardo da Vinci, porque são homens que tiveram conhecimentos muito profundos em diversas áreas. O Leonardo da Vinci é conhecido por isso, não só como artista, mas também como pesquisador da anatomia, do corpo humano, das máquinas, da engenharia, da hidráulica, também foi poeta. E, claro, o Leonardo da Vinci se destaca especialmente como um grande pintor, o autor de Mona Lisa. E a vida de Alberti foi descrita por Giorgio Vassari em Vida dos Mais Excelentes Pintores, Escultores e Arquitetos, que é um livro que trata de biografias de artistas, como o próprio Leonardo da Vinci, como Alberti e Michelangelo, entre outros. Alberti é natural de Gênova, na Itália, na atual Itália, com passagem por Florença. Seu pai era de Florença, a terra de seu pai. Sua mãe é desconhecida, não sabemos a identidade de sua mãe. E ele era um cavaleiro, ele tinha práticas de atleta, ele se exercitava, ele ficou conhecido também na sua juventude por ter um porte físico, atlético e elegante. Ele estudou direito em Bolonha, Bolonha foi a primeira universidade, propriamente, que nessa época as universidades tinham cursos de teologia, de filosofia, de direito, medicina. E em Roma, em 1431, ele recebeu ordens sagradas e serviços ali dentro da corte papal. Então, desde esse período, ele já mantém estreitas relações com as elites, as elites tanto do poder quanto as elites intelectuais. E, através dos seus bons relacionamentos e do seu interesse pelos estudos, de uma forma bastante destacada, ele estuda as artes clássicas e as próprias ruínas romanas. Então, como ele está em Roma, ele tem acesso a todo um repertório artístico e arquitetônico que estava sendo redescoberto, revivido. Assim como o Brunelleschi, segundo a tradição, ele foi para Roma e Donatello também, da mesma forma, estudar as ruínas clássicas, a arte clássica, o Albert também. O Albert de uma maneira formal. E, ainda na sua infância, o Albert já se destacava como um excelente escritor, como um excelente aluno e um escritor muito precoce. Em 1435, ele inicia os escritos dos seus dois tratados, que é da pintura e da estátua, da escultura, em comunhão com as discussões artísticas de Florença no início do século XV. Quais são essas discussões? Quais são esses personagens de Florença? Vamos lembrar daquela tríade importantíssima da primeira geração de renascentistas, propriamente do século XV, que é o Brunelleschi na arquitetura, o Donatello na escultura e o Massaccio na pintura, com todo aquele desenvolvimento da pintura de perspectiva, da discussão dos clássicos, das proporções, da obra de Vitrúvio. E, dessa forma, ele analisa a natureza da pintura, nas obras, claro, da pintura, e explora os elementos de ótica, de perspectiva, composição, cor, harmonia e filosofia da arte. Então, lembrando que, principalmente, os aspectos de harmonia e filosofia da arte estão muito vinculados ao princípio da harmonia clássica, da harmonia greco-romana, que já remete aos tempos de Pitágoras. Então, tem a questão da matemática, do número de ouro, da natureza, que pode ser desvendada e traduzida através de números, e a própria arquitetura e as próprias artes, como a pintura e a escultura, também se beneficiam desses estudos clássicos, da geometria, da matemática e por aí vai. Ele define seu conceito de beleza baseado nos clássicos. Beleza como harmonia de todas as partes em relação umas às outras, realizada em um número, proporção e arranjo específico exigidos pela harmonia. Então, temos o conceito de beleza, o conceito de beleza que vem da Grécia, aquele conceito descrito por Platão, do bom, do belo e do verdadeiro, que visualmente, artisticamente, arquitetonicamente, pode ser traduzido através de conceitos de harmonia. Esses conceitos de harmonia são visíveis especialmente através das ordens clássicas, o dórico, o jônico, o coríntio, a proporção dos tempos, a proporção das esculturas, aqueles cânons, os cânones que são firmados pelos escultores, como Prachita, Elisípo, Policleto, enfim. Esses são os conceitos de harmonia. Uma harmonia que traduz a beleza, que, por sua vez, é uma beleza transcendental, uma beleza metafísica, que está ligada àqueles conceitos de moral, de ética. E, em 1438, a arquitetura torna-se a principal ocupação dos estudos de Albert. Então, não temos uma, como se diz assim, uma obra genial de Albert como pintor, como desenhista. Ele se considerava pintor e desenhista, mas ele não tem uma obra que irá se destacar como outros renascentistas, outros pintores, como Michelangelo, como Leonardo. Enfim, ele foi patrocinado pelo marquês Leonelo d'Este de Ferrara, para quem construiu um pequeno arco triunfal para apoiar uma estátua equestre de seu pai. Em 47, torna-se conselheiro arquitetônico do Papa Nicolau V. Mantém vários projetos no Vaticano. Albert resgata Vitrúvio, o primeiro tratadista conhecido do período clássico, aquela obra que ficou da Antiguidade, do primeiro século a.C., da Roma Antiga, e emprega de forma mais original as ordens clássicas. Por que mais original? O Brunelleschi também empregou as ordens clássicas, mas o Brunelleschi trouxe uma liberdade também no emprego das ordens, das formas clássicas, enquanto que o Albert buscou um caminho de manter o máximo possível as ordens no seu estado original, no seu uso original. Mas é claro que dentro das inovações do Renascimento, inclusive com as tecnologias da época, de forma alguma o Albert fez uma cópia, uma imitação dos antigos. Ele atualizou a linguagem clássica para o seu período. E ele pensou muito no efeito social da arquitetura, da arquitetura e das cidades, o que a gente pode chamar de urbanismo, apesar de que o termo urbanismo ainda não existe. Ele tem uma preocupação com a paisagem urbana e conforto urbano. Ou seja, com fachadas, com a beleza do prédio em relação à cidade, as proporções, as dimensões do edifício em relação ao todo, e também com conforto. Quer dizer, um dos exemplos do conforto seria essa inclusão no Palácio Ruchelai de uma bancada contínua para assentos ao nível da cave. O que seria esse assento? É justamente essa parte aqui inferior, no nível da rua, onde, dando um zoom aqui, temos esses bancos, onde as pessoas, os cidadãos, poderiam sentar, descansar, conversar, enquanto caminham pelas ruas. Podemos perceber que existem outros elementos da Roma Antiga, como, por exemplo, no próprio banco, podemos perceber que ali, onde ficaria o encosto para as costas, o opus reticulatum. Quer dizer, uma sugestão do opus reticulatum, não aquele opus reticulatum que tem aquela forma de tijolos em diagonais, formando losangos. Isso é um reativamento da estética clássica, da estética romana, das tecnologias de construção romana, de uma forma ornamental, de uma forma que ele reative a questão nacional da identidade da Itália, de uma Itália que ainda não é a Itália unificada, claro, mas de uma identidade ancestral, que a própria cidade de Florença compartilhou bastante. Florença é uma cidade de origem romana. E, como podemos perceber, e como veremos daqui a pouco, nós temos as rusticações. O primeiro andar é concebido de pedras mais rústicas, menos trabalhadas propositalmente, com uma ordem que é uma ordem que remete ao dórico ou ao toscano. O segundo andar já possui uma fachada com tijolos, com alvenaria de pedra, mas trabalhados no sentido ali do opus quadratum romano, e onde as ordens clássicas participam. Então, o segundo andar já começa a remeter às ordens de ônica, depois o terceiro, à ordem coríntia. Então, acaba que o Albert vai navegar por essas questões baseadas, por exemplo, no Coliseu, naquela estética que também o Brunelleschi havia feito na sua época. E, já no terceiro nível, nós temos uma rusticação mais bem trabalhada, mais refinada, mais fina, com alguns detalhes importantes, como as janelas de volta perfeita, o mainel, que seria essas colunetas entre as janelas, e um coroamento clássico. Nós temos ali uma cornija, um entablamento, a cornija, as mízulas, que são elementos da arquitetura clássica. Então, essa fachada do Palácio Russelai é uma das mais famosas e conhecidas, das obras que, inclusive, irão inspirar outros edifícios, como veremos a seguir. E o princípio da hierarquia das ruas, com ruas principais largas e ruas secundárias, com edifícios de igual altura. Então, o Alberti, como veremos em Pienza, na Itália, ele também será responsável por pensar e desenhar alguns projetos para as cidades, de forma a trazer uma ordenação diferenciada daquela tradição medieval. Entre os edifícios desse período florentino, que se baseiam em grande parte as ideias de Alberti, temos um outro arquiteto, que merece uma aula especial, ele tem a sua aula especial, que é o Mikeloso. No caso, aqui vemos o famoso Palazzo Medici Ricciardi, ele foi construído na mesma época que o Palácio Rousselai, de Alberti. E o próprio Palácio Medici, assim como o Palácio Rousselai, eles também fixaram cânones, as regras de composição, de construção, de toda a arquitetura civil do Renascimento, praticamente, fazendo ele, por exemplo, de modelo ao Palácio Estrodisi. Quer dizer, o Palácio Estrodisi é um outro palácio que será mostrado a seguir, em outro momento, que também compõe essa estética de uma arquitetura civil, palaciana, para as famílias nobres e poderosas de Florença, que acabam comandando toda a região, toda a economia, que muitos se tornarão nobres. E, da mesma forma, nós vemos aqui abaixo toda a rusticação. Não podemos perceber que o primeiro nível, o retorno dos arcos de volta perfeita, uma fachada com tijolos de pedra, com uma alvenaria de pedra rústica, então isso é chamado de rusticação. Essa forma de se construir, principalmente a fachada, uma apresentação do edifício, uma forma estética, em que essas pedras salientes têm um caráter de que foram pouco trabalhadas, mais rústicas. Então, as pedras do primeiro andar são menos trabalhadas e, à medida que nós avançamos para os andares superiores, nós percebemos que o tratamento já começa a ficar mais fino, enquanto que no terceiro andar já temos praticamente essas pedras polidas e muito bem trabalhadas. E, da mesma forma, vemos os arcos de volta perfeita. Esses arcos de volta perfeita que têm, nessas grandes aberturas, nas janelas, uma coluneta, que é o mainel, uma estrutura que já vem lá do período românico, por exemplo, medieval, mas que traz toda uma sequência, um ordenamento na fachada de vários arcos. Ela produz esse efeito de arcada que remete, obviamente, à estética romana, remete aos aquedutos, remete ao próprio Coliseu. Quer dizer, essa repetição de arcos é, claro, uma lembrança óbvia e evidente da Roma Antiga. E, claro, não podemos deixar de reparar no belíssimo coroamento do edifício, com uma cornija bem ampla, uma cornija que ressalta o edifício. Então, isso traz também mais um elemento à questão da estética clássica que está retornando com força total. Já nessa imagem, podemos ver um detalhe desse terceiro nível com os elementos. Então, retornando, nós temos o arco de volta perfeita. Aqui vemos um mainel com uma ordem floral, uma ordem coríntia aqui estilizada. E, acima, os elementos típicos das ordens clássicas, no caso, aqui óvulos e dardos. Óvulos, dardos, dentículos, que estão presentes na ordem jônica, por exemplo, além das mízulas. As mízulas também são elementos estruturais, mas que também costumam estar bem ornamentados, como, por exemplo, volutas, folhas de acanto. No período barroco, será muito comum o uso de atlantes agregados às mízulas. Temos aqui elementos como essas flores, que são rosetas, que remetem aos elementos do panteão, ao caixotão, aos alvéolos, que isso também é presente no panteão. Enfim, os elementos ornamentais que são agregados nas ordens clássicas. Então, é interessante, como eu sempre falo, ter em mãos sempre um dicionário de arquitetura, um dicionário de arquitetura visual para compreender todos esses nomes, de uma forma que, com o tempo, fique mais claro e mais fácil. Já a Igreja de Santa Maria Novela, que é uma basílica, é a primeira grande basílica de Florença e a principal igreja dominicana da cidade. Então, é uma igreja do século XIII. Ela é gótica, podemos perceber, claro, pelos arcos ogivados que vemos aqui na imagem. Ainda não é renascimento. Ela é da época que os franciscanos, que a ordem franciscana e a ordem dominicana, são criadas. São as ordens bem indicantes. E também são ordens que serão responsáveis por uma boa parte da educação católica, através das escolas, dos conventos. também da Inquisição, contra as heresias nos tribunais da Inquisição, de justiça da Inquisição. E a cidade de Florença terá a Santa Maria Novela, como a Igreja dos Dominicanos. E, do outro lado da cidade, a igreja, a Basílica de Santa Crote, de Santa Cruz, que é a Basílica dos Franciscanos, onde fica ali a Capela Pátice, que vimos em uma outra aula sobre Brunelleschi. A igreja, o claustro adjacente e a Casa Capitular contêm uma reserva de tesouros artísticos e monumentos funerários. Essa igreja é impressionante pela quantidade de obras artísticas, de pinturas, esculturas, joias, a própria arquitetura em si. E é nela que está aquela famosa pintura da Trindade, de Massatio, onde ele aplica, de forma maestral, os princípios e os fundamentos da perspectiva com ponto de fuga. Ela é um desses retábulos laterais que vemos aqui na nave lateral da esquerda, na fotografia. Mas eu não tenho uma imagem dela aqui agora, mas eu tenho ela em outro momento, em outra aula lá, naquelas aulas sobre perspectiva, por exemplo. Então, os seus afrescos são góticos e do início do Renascimento. É chamada de novela nova por sua construção, porque sua construção foi feita no lugar do Oratório de Santa Maria de Levinha, datado do século IX. Então, uma característica importante que nós percebemos aqui é o gótico italiano. Temos aqui a basílica com a nave central, duas naves laterais, mas ela não é aquele gótico que tem grandes proporções, como aquele gótico francês, a Basílica de Saint-Denis, ou a Basílica de... ou a Catedral de Amiens, que tem aquela altura impressionante, ou a Catedral de Chartres, na França, que vimos nas aulas de gótico. O gótico italiano costuma ser mais clássico nas suas proporções. Ele não é tão grande, ele possui menos janelas rasgadas, os vitrais belíssimos, mas não alcançam aquelas grandes proporções das catedrais francesas. Então, mesmo sendo gótico, aquela presença dos arco-botantes, que é tão característica da monumentalidade do goticismo francês ou alemão, ela não está tão presente aqui na Itália. É um gótico mais modesto. E a fachada de Santa Maria Novela, ela foi iniciada, claro, na época gótica, mas depois foi modernizada por Albert, com um projeto de Albert, como veremos aqui. A fachada de Santa Maria Novela é uma encomenda de Giovanni de Paulo Cuccellai, um comerciante local, aquele do palácio, da família, e Leão Batista Albert projetou a parte superior da fachada, incrustada em mármore preto e branco. Então, vamos ver aqui onde estão esses elementos. Então, a parte da fachada é justamente essa parte superior, correto? Essa parte superior e a modernização da parte inferior. Percebam que a parte inferior possui arcos ogivados. Deixa eu dar um zoom aqui. O arco ogivado está aqui. Ou seja, de início, sua fachada mantém as características góticas. Correto? Podemos ver aqui abaixo tem a arcada gótica. Mas, à medida que Albert faz o desenho de modernização, ele inclui os arcos de volta perfeita romanos. Ou seja, já é uma arquitetura do Renascimento. Essa forma com esses mármores, com essas pedras pretas, brancas e verdes, são as cores típicas de Florença, como vemos na arte das fachadas do Batistério de São João em frente à Santa Maria del Fiore. Então, na Toscana existe essa tradição das pedras finas, dos mármores coloridos, como vemos em Pisa, por exemplo, em Luca. na Itália. Então, o Albert faz essa modernização de uma fachada que se inicia no gótico e ela é terminada no Renascimento. Ele introduz os elementos de fachada clássicos. Ele insere um outro elemento interessante, como veremos aqui, no frontão. O frontão, claro, vamos reparar que temos um frontão clássico e, ao lado de cada frontão, ele agrega dois elementos que persistirão durante mais alguns séculos, que são aqueles pergaminhos, parecem que são pergaminhos que estão abertos. e esses elementos acabam compondo uma harmonia que conectam o frontão às naves laterais. Então, ele faz com que esses elementos fiquem conectados, criando uma relação de harmonia entre o pé direito, que é muito alto ali da nave central, com a cobertura, escondendo ali a cobertura das naves laterais que estão por trás desses elementos ali, que têm formas de pergaminho e volutas. A construção de Santa Maria Novela começou por volta de 1246 e foi terminada por volta de 1360. Então, só lá no século XV que o Albert retoma esse trabalho de fachada, conclui a fachada dela, trazendo todos os elementos de inspiração clássica. Então, podemos perceber ali principalmente pelo frontão, o frontão triangular. E ele escolhe alguns elementos, quer dizer, em vez de colocar esculturas como seria um frontão da antiguidade, da Roma Antiga, ele faz uma opção em trabalhar com artes como mosaicos, pinturas. No caso aqui, vemos uma representação do sol, dos raios luminosos que está dentro do tímpano do frontão. O trabalho teve a supervisão do frade Jacopo Talente com a realização do campanário românico-gótico e a sacristia. Então, atrás aqui eu não tenho uma foto, toda essa basílica merece uma aula à parte. Então, uma aula sobre ela também estará disponível mais adiante. E o campanário, que é o que é a torre da igreja, com sinos da basílica, ela também segue aquela tradição italiana de não colocar as torres da igreja na fachada nesse período. Nessa época, somente a parte inferior da fachada gótica tinha sido acabada. Então, justamente isso que eu havia mostrado. Os níveis ali superiores, eles ainda mantêm a arcada com arcos ojivados. Os seus interiores. Ela possuía aqui um belíssimo, um crucifixo de bronze no altar principal de Djam Bolonha do século XVI. Djam Bolonha é um dos artistas que conheceremos futuramente, dos grandes mestres do Renascimento. Então, nós temos aqui o crucifixo de Djam Bolonha. O altar possuía frescos de Domênico Guirlandaio. Guirlandaio também é um grande mestre do Renascimento, que terá uma aula também especial sobre Guirlandaio. E seu aprendiz, o jovem Michelangelo. Olha só. Então, o Michelangelo foi aluno de Guirlandaio, que era uma tradição do período, os ateliês, as oficinas. Da mesma forma que Leonardo da Vinci foi aluno de Veróquio. Um outro grande nome do Renascimento que vamos conhecer também. Então, aqui temos os afrescos compondo já afrescos renascentistas que nos apresentam a perspectiva com o ponto de fuga. Nós veremos aqui na próxima imagem. e representam temas da vida da Virgem e de João Batista. Membros importantes das famílias de Florença estão retratados nessas pinturas. Isso é muito comum, porque os patrocinadores dessas obras de arte, os financiadores, os mecenas, eles costumavam ser retratados como os doadores recebendo ali as graças dos santos através das obras de arte e da pintura. E aqui justamente o que eu havia comentado. Quer dizer, o uso da perspectiva com o ponto de fuga já se torna comum. Ele já está amalgamado dentro da cultura renascentista. Podemos perceber arcos triunfais, a arquitetura de arcos de volta perfeita. Ou seja, é a própria essência do Renascimento. Por exemplo, as lódias, que são aqueles pórticos públicos nas ruas, as ordens clássicas, o dórico, o coríntio, o compósito, o toscano. Uma arquitetura clássica reativada, revivida através da pintura. Os frisos, as referências a arte romana, inclusive com vários elementos da arte pagã. A arte pagã, que não quer dizer que, claro, que está tendo um retorno ao paganismo. Não é isso. Mas é o paganismo como cultura que se estabelece como alta cultura, claro, que se estabelece nessa relação da cultura popular, da cultura erudita, que está sendo estudada. e, claro, existem outros elementos de caráter mais pagão, principalmente em questões metafísicas, que estão sendo discutidas também nesse período, através das academias, das academias privadas, como, por exemplo, as gnoses, que já vinham lá do início do cristianismo. Mas, enfim, artisticamente, nós temos o claro retorno de toda a estética clássica e não há mais referência ao goticismo. O goticismo está presente na arquitetura, como vemos acima, nos arcos ogivados, claro que é da própria estrutura da basílica. A abóbada é coberta com o afresco dos evangelistas e na parede de trás estão as obras São Domênico queimando os livros heréticos, o Martírio de São Pedro, a Anunciação de São João no deserto. Os vitrais foram feitos em 1492 pelo artista de Florença Alessandro Agolanti, conhecido como Il Bidelio, baseado nos desenhos de Ghirlandaio. Então, já podemos perceber que são vitrais que estão mais alinhados com os elementos renascentistas, apesar de toda a tradição de confecção de vitrais que vem do período gótico. Bom, e em relação à retomada com toda a força dos elementos classicistas, da Roma Antiga, especialmente, podemos ver aqui em Alberti, na fachada de Santo André, traçada em 1460 na cidade de Mantua, na Itália. Ela foi terminada no século XIX. fachada baseada no arco de Tito, 70 d.C., quer dizer, aquele arco de Tito que está ali construído, na época do Coliseu, com os espólios lá de Jerusalém, do templo de Salomão, que foi destruído, a cidade de Jerusalém foi destruída. e a fachada, como podemos observar, da Basílica, da igreja, a fachada remete a um arco de triunfo. Existe um tratamento, um estuque, o estuque faz um acabamento, um molde em estuque, não são pedras talhadas, mas são estuques, e não se sabe exatamente a função original do nicho acima do frontão, que é uma estrutura bastante curiosa, que é justamente esse nicho aqui, que forma essa abóbada de berço, essa abóbada de berço que acaba fazendo uma conversa com a abóbada de berço, a abóbada de berço aqui do pórtico principal aqui, da arcada, que justamente remete ao arco do triunfo. Então, não se sabe exatamente se aqui deveria ter escultura, o que deveria ter aí dentro, se era para não ter nada, então ainda não se tem uma informação precisa sobre isso. Uma das capelas abriga o túmulo do pintor Andréia Mantenha. Então, se observarmos os elementos clássicos, nós vamos ver os pilares com a ordem coríntia, o entablamento, a cornígia, o arco de volta perfeita, a chave do arco, enfim, pilares de ordem coríntia, arcos de volta perfeita. Então, novamente, o frontão triangular, o frontão greco-romano, ou seja, toda a estrutura baseada na Roma Antiga. É como se pegasse um arco de triunfo e colocasse na fachada da igreja. Para termos uma comparação, basta ver o campanário ao lado, que é um campanário gótico. Então, claro, esse campanário gótico com seus arcos agivados, as suas janelas, com alguns mainéis, que são essas colunetas aqui, ele faz um claro contraste, um belo contraste, entre o estilo anterior com o estilo novo. O estilo novo seria o estilo renascentista. E para termos uma ideia melhor do que o arco de Tito, nem como que a fachada se parece, basta observar essa fotografia. Essa fotografia que nos mostra o arco de Tito, com sua chave de arco, suas colunas agregadas à fachada. Claro, ele não tem o frontão triangular, mas é uma fachada claramente inspirada proporcionalmente com os elementos, com as divisões de sessão típicas de um arco triunfal. No seu interior, o interior dela foi um modelo para a construção da Basílica de São Pedro, para a reforma e reconstrução da Basílica de São Pedro no Vaticano. Depois, daqui a pouco eu mostro uma outra imagem que eu comparo. Vou mostrar aqui daqui a pouco. Vamos observar aqui alguns elementos. novamente, os grandes arcos de volta perfeita, como vemos aqui, a grande cúpula que marca o cruzeiro, a interseção entre a nave central e o transepto. O cruzeiro se localiza justamente aqui na planta. No cruzeiro, nós temos uma grande abóboda iluminada que é sustentada por pendentes. Nós já conhecemos esse elemento, o pendente, que é uma contribuição da arquitetura bizantina que vemos lá na Ásia Sofia em Istambul, antiga Constantinopla. E o que nos chama atenção, claro, é a grande dimensão, o tamanho das pessoas em relação a essas grandes arcadas e outro elemento interessante na nossa basílica. Olha, vamos perceber que nós temos novamente aqui a planta basilical. Nós temos a planta basilical com a nave central, o cruzeiro, o transepto formando a cruz latina, o altar, o altar e aqui uma psíde. Então, nós temos a tradição, a tradição basilical. e o que temos aqui de inovação renascentista é a adoção, a introdução das capelas laterais no lugar das naves. A nave lateral é substituída por capelas, por nichos. Cada capela tem um altar, um retábulo e isso quebra com aquela tradição das naves laterais onde as pessoas deambulavam, caminhavam e dessa forma que a introdução das capelas se torna uma tradição e é estendida ao período barroco posterior e é muito comum vermos nas igrejas em ouro preto, por exemplo, uma arquitetura de igreja, como por exemplo a igreja do Pilar, em que temos apenas um grande salão, como uma nave central ou grande, e os retábulos nas laterais. As igrejas de ouro preto, as igrejas mineiras, barrocas, rococós, elas têm essa característica especial aqui no Brasil. Mas também existem igrejas com as naves lateral e nave central. Nessa fotografia da esquerda já é uma foto da Basílica de São Pedro no Vaticano, a maior Basílica católica. E podemos perceber claramente uma semelhança formal, arquitetônica, com a igreja de Mântua, de Albert. Destaque para, claro, além dos grandes arcos, dos pendentes que sustentam a grande cúpula de Michelangelo no Vaticano, os arcos de volta perfeita, as abóboras de berço. Reparem que as abóboras de berço possuem aqueles elementos que vimos no panteão, os cachotões, os alvéolos e, claro, todas as ordens clássicas, os elementos das ordens clássicas. No caso, aqui, a ordem colossal, como tem na fachada, elementos que remetem aos próprios arcos de triunfo, elementos, claro, que foram cristianizados, mas que remetem às chaves de arco, aquelas vitórias aladas, as níquias, as níces, que vemos na arquitetura grega, na arquitetura romana. Aqui é um outro detalhe, uma fotografia que já pega toda a dimensão da nave central da Basílica de São Pedro no Vaticano. é interessante ver a proporção das pessoas em relação ao todo e a grande abóbada de berço. Uma abóbada de berço e aqui, no primeiro plano, o baldaquino de Bernini, que veremos lá no período barroco com as suas colunas salomônicas, com os bronzes, os famosos bronzes lá do panteão, atribuído ao panteão de Roma. e continuando a arquitetura de Alberti, o que podemos perceber em outros edifícios, em outras fachadas, que nos remetem à estética romana, especialmente nessa colocação, especialmente nessa transposição de um arco do triunfo para uma fachada. É o que acontece aqui no templo Malatestiano de 1450, que fica na cidade de Rimini. São Francesco era originalmente uma igreja gótica franciscana do século XIII, do início do franciscanismo, com planta regular, sem capelas laterais, com uma única nave e três abcides. Sua fachada remete aos arcos triunfais, como o arco de Constantino. Então, o que fica óbvio aqui? Essa fachada com três arcos, independente de ter naves laterais, os arcos, as fachadas cegas, os arcos cegos, são colocados. E nos traz a referência de um arco triunfal, como o arco de Constantino, do ano 315, depois de Cristo, que possui um grande arco central e dois arcos menores laterais. E, claro, uma fachada extremamente bem dividida, harmônica, mas que não foi concluída. Então, aqui é uma das características da arquitetura do Renascimento. abcide central foi provavelmente pintada com afrescos por dioto, a quem também é atribuído o crucifixo de uma das capelas. Malatesta chamou Albert para reconfigurar o edifício para um tipo de mausoléu pessoal. Então, o edifício que era gótico também foi repaginado, reformado por Albert. A execução do projeto ficou a cargo de Mateo de André de Past. A obra não foi concluída, pois Malatesta foi excomungada em 1460. Alguns mármores foram retirados das ruínas romanas em San Apolinero em classe, perto de Ravena e Fano. Essa cultura, essa prática de retirar mármores da antiguidade para obras novas já era usada desde a queda de Roma. O próprio Coliseu foi todo dilapidado porque as pessoas retiravam os mármores, as colunas para construir outras casas, igrejas, enfim. As termas, os bens romanos foram todos depredados, dilapidados, porque eles entraram em ruína, não tinham mais uso e era uma fonte de materiais nobres. Então, até que essa prática de retirada, de dilapidação das ruínas será proibida. a própria igreja católica vai emitir bulas papais proibindo essa depredação do patrimônio da antiguidade. Isso pode ser visto no livro da Françoise Chois, que chama Alegoria do Patrimônio. Ela, inclusive, tem alguns desses documentos. E a Piazza Pio II em Pientza, olhando para o Palácio Piccolomini. quer dizer, nós temos aqui novamente o tema da fachada com três arcadas, que no caso aqui já tem as naves laterais, mas com toda a estética clássica. A cidade de Pientza é uma cidade mais antiga, que se chamava Corsinhano, e ela foi redesenhada a partir de 1459 pelo Albert. é atribuída a Albert, o projeto da Piazza Pio II em Pientza, e ela se torna justamente esse modelo de uma cidade renascentista, porque o Papa Pio II contratou Albert porque a cidade de Corsinhano era uma aldeia de retiro, era um local onde o Pio II era natural, e ele precisava, sentiu a necessidade de modernizá-la, de ressignificá-la dentro de um espírito moderno, renascentista, sem aquelas características de uma tradicional, típica cidade medieval, com ruas tortuosas, mas também é só a modernização ficou evidente nesse pequeno centro da cidade, mas a cidade de Pientza, ela é uma cidade que tem ruas curvas, porque se a cidade é pequena e tem ruas retas, fica muito claro que a cidade é pequena, mas se ela tem ruas tortuosas, não se enxerga o fim da cidade, então isso também estava até previsto. A Piazza trapezoidal é definida por quatro edifícios, a Catedral de Pientza, o Palazzo Piccolomini, da família, prefeitura e um prédio para os bispos que acompanhariam o Papa em suas viagens, e também tem a presença de Lodias, que são aqueles pórticos tradicionais. Então eu fico por aqui e até a próxima. e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto